Olha gente, eu quero usar a crônica da cidade de hoje, esse vídeo, né? Inclusive eu peço pra você compartilhar com as pessoas, porque é muito importante. Presta atenção, o INSS avisou que vai bloquear o benefício de quem não fizer prova de vida. No passado, em virtude da pandemia, eles suspenderam essa operação, mas esse ano não vai ter perdão. Gente, deixa eu explicar pra você, uma pessoa que recebe pensão, uma pessoa que vive da aposentadoria, se tiver esse benefício bloqueado, a vida da pessoa realmente para. Então isso é muito, muito sério, por favor, compartilhe esse vídeo. Atenção, o INSS vai retomar o bloqueio de benefícios de aposentados e pensionistas que não fizeram a chamada prova de vida. Os bloqueios estavam suspensos desde março do ano passado por conta da pandemia do coronavírus. Os beneficiários precisam fazer prova de vida nesse mês de maio e já foram selecionados para o primeiro lote de processo para comprovar que estão vindo, para continuar recebendo aposentadoria. Tem a tal biometria facial, isso aí eles fizeram um chamado pela internet e muita gente, senhorzinhos, senhorinhas, pessoas idosas não olham para a internet, peçam ajuda para um sobrinho, para a nora, para o gelo, para o irmão, para o filho, para saber se chamaram você, que são as primeiras pessoas que serão bloqueadas. E depois tem uma data, um calendário que o INSS está divulgando no aplicativo Meu INSS e no site Meu INSS. Procure saber porque esse ano o governo vai bloquear benefício de quem não fizer prova de vida. Procure saber porque esse ano o governo vai bloquear benefício de quem não fizer prova de vida.